Música Senhoras, vamos lá, nós já tivemos nossa reunião Já tivemos tudo, já falamos aí Não tem mais o que ser dito A partir de agora é vida normal Cabos vão se dividir nas viaturas aí Vão patrulhar Os recrutas aí que foram promovidos Que foram que entraram na última semana E tiveram um tempo aí de uma semana Nós tivemos aí, infelizmente Muitas reclamações com base em alguns recrutas Muitas reclamações Eu conversei com o sargento E hoje, excepcionalmente Foi a primeira e única vez Que vai acontecer isso Que vai ser recruta promovido Pelo reclamação A partir do próximo recrutamento Eu espero que o plano de carreira Já esteja em forma, já esteja pronto Aliás, ele já está pronto Ele só precisa ser colocado em prática Se entrou, se recruta tiver advertência Se tiver reclamação no período Que ele tem sete dias Vai ficar mais sete dias Fora isso Nós tínhamos uma Nós temos uma programação de promoção Essa programação vai ser mantida Independente aí dos acontecimentos Inclusive nós já tivemos uma reunião Boa noite, senhor Desculpa pelo atraso Tivemos um problema na internet Quem está falando a princípio? O recruta batatinha Então o senhor começa assim Permissão para falar Permissão para falar assim, ó Pode falar, recruta batatinha Desculpa aí pela minha incandesia Eu já ouvi o que você disse Você atravessou tudo Eu tive problema Vai para o fim da fila Vai entrar em forma Pode entrar em forma aí também Agora eu vou desenhar para vocês Chegou mais quem aqui Então vamos lá O Combat Vem para o fim da fila O Herbert Entra lá em formação Entra lá, Herbert No lugar do Combat Meu Deus do Cristo Acredite, vocês não conseguem Entrar em forma Isso, ó Muito bem, senhor Léo Cabral Muito bem Cadê? Quem que é o último aqui, ó O Jonathan Vai lá para o lado do Combat O Master entra aqui, ó Permissão para falar, senhor? Não são negadas, hein? Gente, caras É rir para não chorar, mano É rir para não chorar, viu? Para não chorar com esses caras Castela, aqui, castela Atrás do Jonathan Castela Senhor Combat Aqui, ó Do lado do Atrás do Azura Quando nós formos entrar em forma Sempre Olha aqui, ó Estou do outro Eu vou aqui Já desenhei duas vezes, ó Da aqui, ó De onde eu estou, ó Aqui, ó Aqui é a esquerda do pelotão Tudo bem? Da esquerda para a direita Em ordem de patentes Então, ó A quantidade de filas Vai ser determinada Pela quantidade de maior patente Então nós temos dois sargentos aqui Eles encabeçam Se nós tivéssemos um sargento aqui, ó Ele estaria aqui no lugar do Herbert O Herbert estaria lá atrás do Jota O Holmes atrás do Márcio O Cabral atrás do sargento Que estava aqui O tempo que fica vazio É o lado de Cal Aqui, ó Onde eu estou aqui Atrás do Batatinho, ó Quem chegou a esse recruto atrasado aqui? Por que você está atrasado aí? Eu, senhor Eu quem? Recruta Dallas Entra em forma Sabe o turista Vamos acertar esse pelotão aí Até todo mundo entrar em forma É a última vez que eu estou ensinando a entrar em forma É a última vez Nas próximas operações aí Quando eu falar Entrar em forma É possível Vinte anos de copia Ele não sabe entrar em forma Era alinhadinho É arma nas costas Porque era um milímetro Fora de mim Os senhores sargentos e cabos aí, ó Os senhores que vão colocar em forma A partir das próximas operações, hein Por isso a polícia Quando entra em forma Não fica sentada no chão, não Você tem que jogar de infância Para ficar sentado no chão É arma nas costas Posição de sentido Não tem ninguém dando um tchauzinho aqui, não Ninguém quer ver as pelancas Do teu antebraço, não Pergunto O que será que o Ramírez Está precisando continência aqui? O que é isso que você... Cara, dá vontade de falar uns palavrões De vez em quando eu não falo Porque minha mãe me educou, viu Continuando Nós já tivemos nossa reunião Já resolvemos todos os nossos problemas internos Até que o comando se restabeleça E eu prossigo com as instruções aí Nós vamos prosseguir com a promoção A palavra promoção Ela está proibida de ser pronunciada nessa copa Ontem eu entrei para jogar Entrei para jogar não, né Entrei para me interar dos problemas 15 minutos que eu fiquei online Eu recebi umas 20 mensagens sobre promoção Então, eu vou fazer questão de observar Na corrigidoria Quem é que fica falando sobre promoção A promoção é quando O comando achar necessário Está aí no... Viu lá o cara que está gravando aí? Muita responsabilidade Sobre o que você vai divulgar na internet Que você grava aqui da copa, hein Muita responsabilidade Você divulga na internet Sobre a copa Não se comprometa E principalmente Não comprometa seus oficiais E não comprometa a sua tropa Sargento J, o senhor está no QAP? QAP, senhor? Fora de forma Aqui comigo Pode se posicionar à frente da tropa Senhor Estou voltando para o jogo Eu ia mandar mensagem para eles Do PS Por causa do IT A partir de hoje O J é primeiro sargento Muito obrigado, J Por a sua colaboração E o empenho de edicação à tropa O senhor pode aí Depois mudar a sua tag lá Cadê o sargento Marcio? Vem à frente da tropa A partir de hoje O senhor também é segundo sargento Muito obrigado Pelo seu empenho de edicação Caveira, comandante Os recrutas aí Todos que estão como recrutas A partir de agora São soldados Todos os recrutas aí Você pode No próximo login Que vocês fizerem Podem substituir essa tag aí De Recruta para soldado S maiúsculo D minúsculo Ponto E o teu nome Deixa eu ver se tem algum nome aqui Que eu quero mudar aqui Ronan Ramírez R. Gomes Nascimento O combate Isso é teu nome Ou é apelido Apelido Qual é o teu nome Leonardo Tudo bem você colocar Leonardo Tudo bem Ok Dallas É teu nome Ou é apelido também É apelido O combate Ok Qual é o teu nome João Vitor Tudo bem você colocar João aí Tudo O Castela a gente já conversou aí O Castela usa só o nome só Desmancha esse Castela Masque Vê se você vai ser Castela Castela é o teu nome aí Que você conhece Então você tira o Masque Depois Soldado Castela Soldado Dallas Por favor troca aí Depois o Soldado Combat A partir de agora Os senhores são soldados Os senhores podem patrulhar em dupla Não precisa mais guardar Guardar que está na cinta Quando não tiver ninguém Uma palavra aí Alguma consideração Jota Nenhuma senhor Alguma consideração Marcio É Avisando aí Os novos soldados aí Que eles não tem mais O direito de errar Não Não cabe mais Desculpa Que a recruta Que não sabia A partir de agora Eles estão Cientes de todas As regras E o comprometimento Com a COP Pode prosseguir Tem um problema aqui Que ele está dando conflito Tem o Soldado Gomes E o Soldado R Gomes Vamos lá Cadê o R Gomes Fala aí R Gomes R Gomes é o recruta Tá pressionando R o que? R o que? Não é o seu nome? Não Está dando problema no que Jota? Para acertar os caras Não Não Na hora de Entrar em contato com eles Entendeu? Se o R Gomes Poderia mudar de nome Qual é o seu nome R Gomes? O seu primeiro nome R Gomes R Gomes Não entendi R Gomes R Gomes R Gomes R Gomes R Gomes Você está passando mal O Jota? Negativo Então solta a voz Ok Então vai ficar Tanto o Raya Não, né O Tenente? Boa senhor Tudo bem você mudar para a Raya? Muito bem, obrigado Já resolveu mais algum caso Sergente Jota? Mais algum caso? Deixa eu dar uma olhada aqui Acho que é só isso mesmo Por enquanto E só lembrando Senhores IP no privado Quem mudou de nome No privado também Só isso senhor Ok Então os senhores estão dispensados Fora de forma Brasil Desloque Cabo Herbert Já pode providenciar A divisão das equipes Por Cabo Lennox Por causa do turismo Já providencia As divisões de equipes Olha aí pessoal Fui promovido aí De recruta Para soldado E é isso aí pessoal Esse vídeo vai ficando Por aqui Muito obrigado aí Por acompanhar aí A minha promoção É caveira aí Então Já vai fuzilando o like aí Porque o bicho vai pegar aí Para a bandidagem Em outs Eu costumo falar Que bandido aqui Não se cria Valeu Se não for inscrito No canal aí Detona esse aí Se inscreva-se aí E seja muito Bem-vindo Falou Estudante Afonso E estudante O médico Afonso E médico Lomovaski Por gentileza Pode te tirar Recolhe o colete De vocês Por gentileza Pronto Senhores Esse evento aqui Esse evento aqui É para Para comemorar A vitória de vocês Nessa hora Vocês são São especiais para a gente Eu não quero perder nenhum Como eu já informo Como eu já informo É E Eu gostaria muito Que vocês seguissem Os padrões Os nossos padrões E o mais breve E o mais breve possível Teremos viaturas novas Que não pode ter sido Colocada hoje O estado Não pode Trazer hoje Mas é o seguinte Todos nós Devemos Respeitar Toda a hierarquia E agora Eu quero Dar a palavra Também ao Comandante Márcio No momento Todos aqui Mereceram Subir de cargo Hoje Que merecem Realmente Provar O que são Do resgate Somente os estudantes Se esforçaram Bastante E Tem dois No momento Aqui Que Que vão subir Para médico Residente Que também Merece Bastante Esse Esse cargo Que estão Tendo postos A eles agora Mais obrigações A eles Então vocês tem que saber Quanto mais vocês chegarem Mais Vocês vão ter Encargo Para fazerem Vocês entenderam Então isso O resgate Não é simplesmente Um 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 cargo Aqui É simplesmente A sua vida Vocês tem que dar A sua vida Pelos seus Cidadãos Aqui de aula E reviver Quem puder E como puder E aonde for Tendo As regras Cara Comandante O Coronel O Castela Se posiciona lá atrás E um lá Uma frente outra atrás Para na hora Ninguém ter condições De fugir Ou um do lado Do lado O O O O O O O O O Comandante Cirurgião Nicolas Vão Vai pronunciar Alguma coisa E no mais Os nossos Amigos E companheiros Militares Os policiais Também vão Presentear Os senhores Até no término Das palavras Do Comandante Nicolas Batty 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 E aí E aí Quer apê-mato? Quer apê-mato? É... Preparou as granatas? Agora só levar o QRO aí pra mim? Senhores O indivíduo tá à nossa esquerda aqui Temos o visual de uma e ele tá à nossa esquerda aqui Aproximadamente num raio de 100 metros Pode dar um presente pra eles, Castelo Consegue arrascatar sim? Consegue arrascatar sim? Consegue arrascatar sim? Joga mais flash, joga mais flash Vocês são os homens? Consegue? Vocês são fracos? Vocês não conseguem sobreviver a isso Pronto, cada um entra nos seus helicópteros agora Correndo, vai agora Escolhe os helicópteros e corre Entra, entra no helicóptero Fica entrando certo Cadê? Conseguiu entrar no helicóptero? Sobe, sobe o helicóptero Todo mundo sobe o helicóptero Se pegar o helicóptero errado Vai perder o emprego Você não vai pegar o helicóptero? Não vai pegar as ilízes Mas não vai pegar o helicóptero Mas não vai pegar as ilízes E aí 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 Obrigado 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 E São os formandos Que estão agora partindo para suas missões Obrigado Foi uma honra Obrigado Valeu Fiquei mais cego que os coitados O bicho é forte né velho Fiquei lá longe mas não teve jeito Fiquei ceguinho Tá bom, Coronel Fernando, Castela Brigadão Eu vou lá em baixo velho E a surpresa É que o Marcos virou o comandante agora Tu não aposentou o comando? O que aconteceu ai com o Marcos? O Marcos Cuidado Pô 一 Obrigado.